Ah, voltamos com mais Dragon Age 2. Cês viram no final do episódio passado que eu dei um fora no Enders, né? O Enders queria romance com a gente. Eu dei fora nele. Simbora. O Enders, ele perguntou se eu gostava da maneira como ele falava comigo e tudo. Eu simplesmente falei que não. Blá, 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 o Império Tevinter. Eu caguei. Eu espero recuperar umas amizades com ele e fazer missões agora, porque a gente perdeu naquele último diálogo do vídeo passado, né? Então, você casou um Templar, né? Ô, louco! O que é isso? Eles são todos tão drogas como se parecem? O que? Ele pediu pra você jogar o mago maluco e o recruta hapless? Talvez o Dêmen de Desire e o Mãe Novo. O cara é um tarado, mano. E aí, radicalista élfica? Eu pensei que você perdeu isso em algum lugar. Eu pensei que isso era o último. Talvez isso deveria ser. Isso não diminuiria sua amizade. Beleza, é um cara. Vamos sair daqui. Vamos fazer as missõezinhas secundárias que nós temos. Isso aqui é da história. Isso aqui... Enemies Among Us. Among Us. Vamos fazer A New Home, que é a do Gambling, que é o tio do Hawk. Vamos dar uma olhada. A missão da história do... Opa! Oh, louco! O diálogo é bom. Ok. Olha, uma planta nova. Eu não me lembro dessa planta estar aqui. Tá, vamos lá. Vamos falar com o tio Ganlan, que diz que tinha uma casa aqui na cidade, né? Falar com o desgraçado. Tem várias missões do Varric pra gente fazer. Mas vamos começar essa daqui da história. Old City Slums. Será que ele tem realmente uma casa aqui? Não é aqui em cima, não? É pra cá? Eu tenho medo de iniciar as quests da história e acabar ficando preso, galera. Mas vamos lá. Essa da casa acho que é tranquila. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Caramba, mano. Aparentemente... Poções, runas... Isso aqui é interessante. Na minha casa eu posso fazer o que eu quiser. Poções, runas... Veneno... O cachorrinho tá aqui. Oi, cachorro. O cachorro. Qual o problema, garoto? City Life não se acreditam com você. Pobre coisa. Talvez ele ficaria feliz se ele nos trouxeram mais tarde. Ok. Ah... Eu me preocupo com a segurança dele. Que tio babaca, mano. Vou colocar o nome de... Fernanda. Fernanda. Não. Fernandinha é o nome do cachorro. É uma menininha. Pronto. Fernandinha, ó. E aí, Bethany? Eu gostaria de ter o dinheiro para o nosso próprio lugar. Nenhum diálogo. Examine. A casa não vai se limpar, meu pai. Um pincel de pincel. Nunca foi usado. Nossa, a casa é suja. Ah, um storage. Legal. Dá pra guardar coisas aqui. Eu vou guardar o escudo do Sir Wesley. Porque é um escudo importante pra... Pra amiga lá. Ah, o que que é isso aqui? Tem quartas aqui, ó. Tem quartas. Nossa. Nossa, minha dicção tá indo pro caralho. Tem cartas aqui, ó. Ahn... Halk, você pode estar interessado em algo. Um contrato meu. Ahn... Um meu... Um conhecido meu de nome Anzo tá pedindo... Tá perguntando por você. Alguém competente pra um trabalho. Ahn... Eu sugeri você. Ele sempre paga bem. Blá, 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 blá. Vou aceitar. Ele tá em Lowtown. Ahn... Uma carta de Atenrio. Halk. Ahn... É da mesma pessoa? É da mesma pessoa? É tudo missão da Atenrio. Deixa eu ver aqui. Ahn... Halk. Seu ano acabou. Você tá livre pra ir. Além... Ahn... Apesar do que você pensa, tivemos um... Um bom tempo trabalhando juntos. Ah, beleza. Ahn... Ahn... Saudações. Ahn... Você não sabe quem eu sou, mas eu ouvi falar de você. Eu entendo que você possa precisar de itens da minha coleção. Assim como meios para obtê-los. Ahn... Eu não vou estender muito esse convite pra mais ninguém. Você não é qualquer um, não é? Ahn... Uma emboscada que a gente vai ter que resolver. E aí, mamãe? Ahn... A mamãe tá certa. Ahn... Tá bom... Olha... Pare sobre a minha família. Eu conheço que os Amelos eram nobilidade, mãe. Mas não há muito mais. Por que você não se fala sobre eles? Os Amelos foram uma família nobilidade em Kirkwall desde que Garahel levou a Forth Blight. Mas nós sempre levamos magia em nosso sangue. O herói de Ferelden foi um de nós, você conhece. Um dos meus filhos, Revca. A circle levou-los todos. É uma dor em nossa linha. Não é uma família de bom estar nunca se casaria em uma linha com magia. Quando eu escolhi o seu pai, eu estava trazendo mais magia em nossa linha, não menos. Eu acho que isso é o que me ameaçou os meus pais o mais. Ahn... O que exatamente o testamento fala? O meu pai mencionou a mãe em sua vontade? O nosso pai morreu quando você ainda estava em pantas curtas, rapaz. Você não pode esperar eu me lembrar. Parece um sim para mim. Ahn... Deixa a mamãe dar uma olhada no testamento. Por favor, anjo. Nós temos o direito de vermos isso por nós mesmos. Talvez assim. Mas você não estará vendo a coisa do mal. É ainda se casada no estômago e isso é muito longe das minhas mãos. Você não pegou o seu pai. Você não pegou o seu pai. Isso foi uma notícia antiga. Você acha que eu estava sentindo aqui por 25 anos esperando por Leandra se desligar? Quem achou o estômago, Gammon? Talvez eu pudesse falar com eles. Foi os Reinhardts? Não tem ninguém que você conhece. Fique acostumado ao Lowtown, irmã. É onde nós vamos ficar. Caramba, mano. A gente tem que recuperar nossa linhagem, nossa casa. Eu acho que o nosso tio é um mentiroso. A gente tem que conseguir a casa da mamãe. Nós podemos. Nós precisamos conseguir essa linhagem. Eu acho que há uma razão que a mamãe não falou muito sobre ele. Seria, mas... Esses cãs não têm o direito de nossas famílias coisas. Nós devemos entrar lá. A gente tem o que fazer com a mamãe. Eu já falei com ambos sobre isso. Gammon disse que eles guardam a fronteira bem. Mas a mamãe me deu a sua velha chave. Ela disse que ela deveria unlock a casa. Ela disse que ela não tem o direito de nascença. Ganhou um dos Aquest. Aqui tem várias coisas para pegar, galera. Special Delivery. Nossa, olha só. Isso é o quê? Great Sword. Isso aqui melhora com nível. Isso é uma Long Sword. Eu vou pegar tudo. Eita, maluco. Meu inventário está cheio. Puta merda. Espera aí. Ah, tá. Eu upei de nível. Eu completei uma parada. Maluco. O que? Eu completei uma parada quando eu upei de nível. Foi tipo uma questzinha. Beleza. Tem uns talentos aqui para a gente pegar. Berserk. Berserk é uma classe legal. Mas River. Dano físico. parecem ser classes interessantes. Isso aqui são coisas de DLC. Eu não estava afim de pegar essas coisas de DLC agora, não. Mas tá. Eu vou pegar mesmo assim. Battlemaster. Warmonger. Warmonger é para tanque. Vai ajudar mais se eu for tanque. Ah, deixa eu ver. Não. Cara, talvez eu deveria pegar um talento de Berserk. Ou pegar Might. Control. Destroyer. Massacre. Eu acho que isso aqui é melhor. Que meus ataques dão dano melhor. Dá mais dano. Reverte 20% de estamina. Olha. Control. Destroyer. Assail. Qual que é melhor aqui? Eu acho que é bom pegar dano. Vamos pegar isso aqui? Fiquei curioso em pegar isso aqui. O meu inventário encheu. Nossa, cara. Meu. Não vou usar nada disso. Eu não vou usar, galera, esses itens de DLC, tá? Eu não uso item de DLC porque eu acho que é ignorância. Mas eu vou pegar as paradas aqui mesmo assim. Vamos lá. Ah, mano. Eu upei de nível. Eu tô upando de nível, galera. Tá acontecendo aquilo que eu não queria. Olha quanta coisa eu tô catando. Eu não sei se é uma boa ficar pegando esses itens de DLC, cara. Eu tô upando de nível no processo. Destreza é bom porque aumenta a minha mágica, né? Ah, eu ganhei status. Eu não ganhei nível, né? The Royal Collection. Acho que eu não vou pegar mais nada, cara. The Cardinal Rules of Magic. Ah, isso aqui é o quê? Ok. Eu não vou ficar pegando isso aqui porque isso aqui tem cara de ser muito roubado, né? Ficar catando essas coisas. Só quando a gente tiver pra zerar o jogo eu vou catar. Bom, vamos sair da casa. Não tem mais o que fazer. Eu tenho uma habilidade passiva agora, Might, que fica ativa e eu dou mais dano. Só que eu gasto estamina. E eu clivo. Eu dou dano nos inimigos. Legal. Ah, vamos lá. Anders. Evelyn. Varric. Eu tenho missões para serem feitas. Deixa eu ver aqui. Bait and switch. Vamos fazer essa daqui. Esses fãs estão empolgando as ruas. Eu não vejo problema em dar a luta que eles querem. Ok. Como assim? Quest completed. Ah, tá. Esse aqui é o pacote que eu peguei das paradas. Vamos lá, Anders. Atributo. Willpower. Espírito. Será que eu deveria dar upgrade aqui? Ele tem... Olha aqui. Ele tem habilidade de Vengeance. Isso aqui é interessante. Quando esse modo está ativado, ele fica muito foda. E ele ganha controle sobre o espírito. O ataque dele dá mais dano. Olha. Panacea. Panacea. Isso aqui é um modo de sustenso. Isso aqui eu curo o grupo. Isso aqui é interessante, cara. Vamos vir aqui em creation. Eu curo mais. Eu curo mais. Herói que aura é até ok, mas eu não estou afim. Glifo de paralisia. Acho que eu vou pegar paralisia. É mais útil porque eu quero que ele seja mais suporte, né? Pegar força. Aveline, minha cara. Scattern é bom para dar dano em área. Mas tem outras paradas mais interessantes aqui. Below. O que isso aqui faz? Aumenta o range. Eu vou pegar isso aqui. O taunt dela vai ficar com range maior. Cunning. Destreza. Vamos lá, Varric. Acho que Archer's Lance é uma habilidade boa. Mas tem uma aqui que é... Lançar um vôlei de habilidades parece ser melhor. Deixa eu ver as táticas do Varric. Custom. Controller. Scrapper. Vou deixar Scrapper. Eu não vou ficar fazendo a da Aveline. Eu vou deixar. Não vou mexer. A do Enders eu vou colocar Damager Healer. Pronto. Vai ser assim. Qualquer coisa eu mudo depois. Buffa os personagens. Beleza. Vambora. Vamos para as side missions. E? Bandido. There you are. I don't let anyone who cross me get this big in this town. On him, lads. Que isso, mano? Que isso, cara? Que que eu te fiz? Que que eu te fiz? O Enders ele é bom, mas A Bethany faz uma falta, né? Ele nunca usa Walking Bomb, vamos usar aqui Agora eu usei, vamos paralisar o cara Walking Bomb funcionou, deu um dano bom ali Meu irmão? Poçãozinha Não precisa de poção, né? Anso, o contato, vamos falar com ele Esse sou eu Eu trabalhei com a Thenril, se que você quer dizer Sim, é O que eu quero dizer, é Minha desculpa, human Eu não estive no surface muito tempo Eu continuo pensando que eu vou subir no céu qualquer momento Ah, que tipo de propriedade sua sumiu? É Lyrium, mano Ah, cara É melhor que vale a pena A Aveline não gostou um pouquinho Por causa da... Porque a gente tá descumprindo regras, né? Mas... Mas a gente vai ter que fazer, vamos lá A Aveline não curtiu, não O cara tá traficando o Lyrium, mano Ai, ai, ai Eu vou tá jogando com o Enders um pouquinho Nosso Healer Eu vou fazer uma build parecida com a do Awakening Espírito Um monte de coisa Eita porra Paralisei um arqueiro Caramba, olha o dano da parada Do Walking Bomb Ah, tem uns caras mais fortes aqui Eu vou congelar aquele lá Se bufa Tu não matou ainda, Aveline? O Hulk tá lá no fundo Batendo numa pessoa sozinho Eu vou me curar Vamos ver Eu vou curar o Hulk Vamos ver quanto cura Cura bastante, hein? Ok Sem bandidos Olha que árvore bonita Todo Ender A gente tem uma árvore, né? Lowtown é a casa dos Elfos Alienage Aqui a maior parte Aqui assim como em qualquer outro lugar Dos Alienages em Tedas Elvos Ficam empilhados em pequenos apartamentos E segregados à população humana A Alienage de Kirkwall É ainda mais dilapidada Do que o resto de Lowtown Mas os Elfos Mas os Elfos Se esforçam pra manter o lugar Brilhando e festivo Os Venadal A árvore do povo Fica no meio do Alienage Como símbolo do orgulho élfico E da cultura deles Da identidade cultural deles E é muito amada e cuidada É difícil dizer Se os Elfos continuam Se confinando Se continuariam confinados aqui Se fosse dada a chance deles saírem Eles talvez não admitam Mas parece que viver No meio dos da própria espécie É melhor do que viver com humanos Não importa o quão terrível A favela seja A Alienage seja É verdade, né? Os Elfos Eles meio que acabam não Não querendo sair Dos lugares O Enigma de Kirkwall No Beco e Lowtown Você acaba achando Coisas extraordinárias Tomos antigos de conhecimento Que podem ser comprados Por um dinheiro muito bom O Canto do Arconte Lovias Um capítulo inteiro Do Compendio da Meia Noite Alguns desses livros foram Tinham sido perdidos E não tem Não são cópias Eu verifiquei a autenticidade Eu mesmo Blá, blá, blá Beleza Eu vou ter que vender Essas coisas aqui Ganhei um dinheirinho Abandoned House Vamos lá A armadilha Olha só Vamos abrir aqui Nada Nossa, que casa pequena Não tem nem chão Não tem nem cimento, cara Que isso, doido? A quantidade de contrabando De contrabandista Living Bomb Você, Walking Bomb Se esse cara morrer Explode Caramba Tem um monte de inimigo Vou paralisar Todo mundo aqui Ah lá Peguei dois O glifo de paralisia É muito bom Mind Blast Vai tomar choque Eles estavam me esperando, galera Eles estavam me esperando Que safados Não tem nada Não tem nada, cara Safado Vamos ter que voltar pro anão lá E questionar ele Opa Isso não é o Elf Quem é isso? Não importa Nós fomos contados De matar quem Entra a casa Caramba, doido Caçadores de T20 Maluco Tamo fudido Vamos lá, Enders Já taca a bomba aqui Faz o glifo aqui De paralisia Paralisa Paralisa Dois Nossa senhora O dano Da bomba, cara A bomba Deu muito dano Vou curar a Aveline A cura Tá curando muito Toma Caramba Caramba Mais bicho Mais inimigo Tem um mago ali Ó Varric Vira nesse mago aqui Varric Da bomba O dano O dano O cara usou um escudo pra não morrer O Walking Bomb salvou a gente aqui Caramba doido Vou curar o Varick Ou não precisa Ele tem poção, não tem Não precisa curar ele Cara Fomos emboscados aqui Quase que a gente morreu Eu nunca vou usar esses itens Esses itens que dropam Eu não sei quem você é, amigo Mas você fez um erro sério por vir aqui O que é isso? Capitão! 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 Caramba! Era uma distração, então Ele pediu pro anão distrair o cara Eles estavam atrás de você Ok, maluco Então não tem nenhum trabalho Ah, então meu empregador era ele Não o outro cara Você é um escravo fugitivo Mas você não é um escravo comum Olha Escravo não merecem esse destino Quer dizer Tá desirrado Não tinha nada no baú Ahn O que que você pensou que tinha lá dentro? Ok, era só uma isca Olha Você podia ter pedido Por que que fez isso tudo? Você não precisou mentir Para conseguir minha ajuda Isso permanece para ser visto É como eu pensava O meu antigo mestre Acompanhado eles na cidade Eu sei que você tem perguntas Mas eu devo confrontá-lo Antes que ele fugir Eu vou precisar de sua ajuda Olha Ele vai precisar da minha ajuda Confrontar ele? Parece que você deseja fazer mais Do que falar Você me enganou Eu não vou falar isso aqui Ele já explicou o motivo dele Olha A gente tem que lutar Eu não vou cobrar dinheiro não Lidere o caminho Ok Cara, isso muda os nossos planos galera Isso muda os nossos planos Opa Inimigo Isso muda bastante Os nossos planos Daqui pra frente Eu não sei agora Eu não sei se eu vou fazer as missões Da mansão primeiro Ou se eu vou ajudar o Fênix agora Acho que é uma boa ajudar ele Quantidade de inimigo doido Vamos ter que matar os mais fracos primeiro Eu não sei se eu vou fazer o Fênix agora Eu não tenho mais fracos Eu não tenho mais fracos Sobrou um ali Sobrou um ali Tem mais um ali em cima Morreu O cooldown das curas e das habilidades Ele é muito longo aqui No Dragon Age Ele é menor Quer dizer Não todas as curas No Dragon Age 1 Mas definitivamente É menor do que aqui Eu ia fazer a quest do Rock Da irmã dele Bethany Mas me deu vontade De fazer a quest do Fênix agora Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah Eu tenho que fazer a side quest Não tenho? Isso aqui é dos deles Tem quests do Varick Tem Vamos tá fazendo a A do Fênix e a do Mestre dele Vamos lá Eu tô jogando bastante com o cara aqui Deixa eu trocar Deixa eu só ver uns negócios Táticas Eu não sei se as táticas estão boas Mind Blast tá bom Tá ótimo Acho que Self Heal é ruim Não é? 25% acho que é melhor Pronto Deixa 25% Porque o outro é muito Muito custoso Ele não usa Walking Bomb Target Condition Inimigo Deixa eu ver Rodeado Inimigo com Três aliados vivos Você usa A bomba Pronto Agora ele usa Walking Bomb Na luta Ótimo Que é uma habilidade Muito útil Vamos lá Eu poderia entrar no pub E ver as quests do Varick agora Mas eu não vou fazer isso agora não Oi Barril Olá Barril Opa Um anel 5 de vida Perfeito Ok Não tem mais nada aqui Essas runas aqui eu não vou usar agora não Eu fiquei com medo porque eu peguei os itens de DLC no vídeo passado Ah Não sei se foi no vídeo passado Foi nesse vídeo aqui eu acho Mas Não afetou Tanta dificuldade não Parece que escalou O nível de dificuldade né Estranho Tá vamos lá Ah Eu não vou vir aqui agora Só depois Vamos ir pra Heintal Fazer a quest do Ferris Tem duas missões aqui hein Ahn The Blooming Rose The Blooming Rose É a do puteiro Acho que eu vou fazer ela primeiro Acho que eu vou fazer ela Eita Guardas Wasman Pretender O que seria isso Alguém que tá fingindo que aguarda né Maluco Não para de vir bicho Anders Cura o Hulk Difícil curar o Hulk hein Ahn Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu vou mandar Bomba nesse aqui Cheio de guarda Cheio de violência no caminho Marquets closed Come back in the morning Ok Aqueles inimigos não eram guardas de verdade então Pelo que eu percebi Era gente fingindo que era guarda Nossa que cidade fodida né Vamos lá Entregar a quest aqui dentro Ok Ok Easy enough Fácil Vambora Marquets closed Come back in the morning Faz um tempo que eu não uso cachorro né Tem que lembrar de chamar o cachorrinho Coitado Coitado Ahn Quem é esse homem A gente tem que ter cuidado né Ah lá mano Ele vai ter que vir com a gente Ahn Ahn Tá bom Será que eu deveria trazer o Enders Será que eu deveria trazer a Aveline Caramba Caramba e agora Ahn Eu acho que eu vou trazer o Enders E a Aveline E a Aveline Pra ela tancar Eu não vou trazer o Varick Vamos lá Eita O cara chega gritando O cara O cara chegou gritando Daenerys Bom Eu acho que eu vou pegar Lyrium Ghost Que é essa habilidade dele aqui Que parece fazer sentido Ahn Ele é Battlemaster né Ele é meio tanque Regente de estamina Ele tem umas paradas úteis Bem úteis Ele é full DPS Aparentemente Ahn Vamos pegar Sander Com ele Vamos pegar Killer Blow Eu não quero ele usando as mesmas habilidades Que eu não Vamos lá Ahn Scraper Eu quero você Caindo na porrada Deixa eu ver Ativa Ativa control Beleza Simbora Eita porra Cheio de armadilha Eita porra Eita porra Eita porra Eita O cara mandou espíritos Lutar por ele Vou fazer uma parada aqui na Na skill do Enders Deixa eu ver aqui um negócio sobre habilidade Walking Bomb Isso aqui tem que ser usado Quando o inimigo está morrendo galera Não é quando o inimigo está cercado Vamos lá Inimigo, Health 25% Pronto Walking Bomb Agora sim, vamos lá Desse jeito ela vai explodir E dar um dano fudido Não abre Eita Que veneno é esse? Sai do meio É melhor sair do meio Não tem o que fazer aqui não Vai morrer todo mundo Segura Puro Ferris Boa Todo mundo se curou Olha isso doido Walking Bomb Me deu muito dano Me deu muito dano Paralisa Boa Paralisamos geral aqui Esse demônio é muito chato Ele fica Ele fica Teleportando Eu não consigo utilizar nele O debuff correto Deixa eu ver aqui Rapaz Pra onde é que o bicho foi? O demônio de fogo foi pra onde? Foi pro inferno? Eu acho que eu já posso curar Caraca Não tem como curar Boa Curei o Hawk A Aveline tá tankando Finalmente dificuldade Aê mano Essa luta foi ferrada O cachorro participou da luta também A Fernandinha Será que o ex-mestre do Do Ferris Vai tá aqui? Caramba Achei de soldado morto O caminho não é por aqui É por ali Aqui abre Ah, o Veric não tá aqui Droga, mano Ah, eu vou ter que trazer o Veric Em todos os lugares Ah, senão o Veric não consegue abrir as coisas Ah Se não vão ter armadilhas Que o Veric simplesmente não vai conseguir abrir Ele não vai tá no grupo Amuleto com 19 de ataque Colocar nele, né? Por que não? Beleza Um cinto melhor agora Esse cinto da Aveline agora Tá bem melhor Eita doido Que é um bom dano, hein? Vou paralisar agora Filho da mãe Filho da mãe Resistiu a parada Filho da mãe Morreu tudo Eita Esses bichos são meio que imunes a Mind Blast Dificilmente tu acerta Maluco Caiu alguma coisa aqui Parece que é a chave, né? Anel Demoníaco Estamina Humana Regeneration Pra você Daqui a pouco eu já fiz o dinheiro necessário Pra expedição Será que o mestre vai tá aqui? Eita mano Um arcane horror Fudeu Matamos ele Antes dele fazer qualquer coisa Paralisei todo mundo Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Ele não gosta de mago. O Andres se provou, ele é amigo. Você trabalhará com magos? Você vai ter um problema com meus companheiros? Eu vou ver com cuidado se nós viajamos juntos. Eu não posso promissar mais. Ok. Me fale sobre Danarius. Mas você escapou. O escravo mais valioso. Então, como você se levou? Não é o suficiente que eu fiz? Eu coloquei o meu caminho para a liberdade em sangue. Eu deixei essa vida por trás. Mas os bountys hunters me seguem, não me lembro de onde eu vou. Eu não vou correr mais. Ok. O que eu posso fazer? Ok, então essas habilidades que ele tem são diferentes, né? Os caçadores vão voltar? Ok, eu poderia usar você. Eu estou planejando uma expediência com que eu vou precisar de ajuda. Certo. Se você tiver necessidade de mim, eu vou estar aqui. Se o Danarius deseja sua mansão de volta, ele é livre de voltar e de acelerar. Além disso, eu estou à sua disposição. Ah lá. Bom. Vaza, né? Volta o Varric. Ok, a gente ganhou uma pequena rivalidade com ele, né? Que tipo de baú tem aqui dentro? Ah, é a mansão do Fenris, galera. Agora a mansão é dele. Aventuras da Raposa Preta, blá, blá, blá. Completamos a quest dele. E a mansão ficou para ele. A igreja imperial. Pegamos uma conquista. Conhecedor. Cara, não tem muito o que fazer aqui não, galera. Eu vou pausar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente conversa mais com o Fenris e descobre mais sobre ele. Beleza, então. E também tem a missão Burst Right, né? Para fazer, né? Fui!